O primeiro turno das eleições municipais será no dia 2 de outubro e você está acompanhando aqui na TV Justiça uma série de reportagens sobre a segurança e confiabilidade da urna eletrônica. As urnas serão enviadas para mais de 5.500 municípios e vão garantir um processo eleitoral mais rápido e seguro. O eleitor se dirigirá para o gabinete indevassável, aí colocará as suas cédulas na sobrecarga. As cédulas poderão conter simplesmente o nome do partido ou deste a de um candidato do mesmo partido. Quando as eleições eram feitas por meio de cédulas de papel, os votos eram depositados em urnas de madeira, lona, metal. Ao final da votação, elas eram recolhidas pelas zonas eleitorais e enviadas juntas para onde os votos eram contados. A urna eletrônica, criada em 1996 pela Justiça Eleitoral, faz as duas coisas. Trabalha captando os votos e, quando é encerrada a votação, faz a apuração e imprime o boletim de urna. O relatório da sessão é emitido em cinco vias, com a identificação da sessão eleitoral, a identificação da urna, o número de eleitores que compareceram e votaram e o resultado dos votos por candidato e por legenda, sem fazer nenhuma correspondência entre o eleitor e o voto depositado. Imediatamente, os dados são divulgados na totalização. São totalizados e divulgados e dado ao conhecimento da população, dando total transparência ao processo. Imediatamente após a totalização final, nós publicamos os boletins de urna na internet, de forma que aquele fiscal, aquele eleitor que tem de posse de um boletim de urna, possa verificar se aquele resultado da urna que ele tem é o mesmo que está na totalização. Ou seja, é um processo inteiramente transparente e totalmente auditável. Após a impressão dos boletins de urna, um pendrive contendo o resultado é gravado de forma criptografada e assinado digitalmente. Quando chega ao servidor central para a totalização dos votos, primeiramente é verificada a assinatura digital. Se ela for válida, está garantido que o resultado foi gerado pela urna eletrônica preparada para determinada sessão eleitoral. Isto é, garante-se a integridade e a autenticidade do resultado. Em 2003, três anos após a urna eletrônica ter sido usada por todo o eleitorado brasileiro em uma eleição, foi instituído o Registro Digital do Voto, o RDV. É uma lista emitida depois de todo o processo de votação e apuração dos votos, que permite aos partidos políticos e outros interessados realizar eventual recontagem dos mesmos. O RDV armazena todas as informações brutas que são digitadas no teclado, ou seja, todos os votos digitados em forma numérica no teclado são guardados em uma tabela. Essa gravação é embaralhada, de forma que uma pessoa de posse desse arquivo não consiga montar exatamente a cédula. Por exemplo, se você é a primeira a votar, eu vou gravar o seu voto na posição, por exemplo, 5, sorteio a sua posição. Aí o seu voto para vereador serificaria na 5. Quando você vai votar para prefeito, eu sorteio de novo e cairia numa outra posição, fazendo com que fosse impossível a verificação do seu voto, mantendo assim o sigilo do seu voto. Isso é gravado durante todo o dia até o encerramento da urna eletrônica. A Justiça Eleitoral também utiliza outros métodos de segurança, como, por exemplo, a assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. O objetivo é garantir a segurança e a credibilidade dos programas computacionais utilizados no pleito. Tem vários níveis de integridade e a assinatura digital serve justamente para garantir essa integridade e autenticidade. Então, desde a geração dos programas e dos dados, várias chaves diferentes são utilizadas para poder assinar digitalmente. Os programas, os dados de candidato, os dados de eleitor e, inclusive, os dados que são gerados da urna eletrônica. O arquivo de votos, o boletim de urna, tudo assinado digitalmente. Então, é uma premissa do projeto fazer com que toda troca de dados seja trocada por assinatura digital. Então, ninguém consegue alterar nenhum dado no meio desse, tanto na entrada da urna quanto nos dados que a urna gera. Os resumos digitais são gerados na cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais realizada no TSE. Com eles, qualquer partido pode conferir os arquivos encontrados em qualquer urna do país e verificar se correspondem aos mesmos arquivos lacrados. É um produto gerado a cada eleição e tem relação direta com a segurança do processo eleitoral. Além de publicar os resumos digitais, nós permitimos que os partidos políticos, o AB e o Ministério Público, assinem digitalmente também os programas. Então, nós da Justiça Eleitoral não poderíamos, depois de uma cerimônia de lacração, alterar o arquivo, que nós temos o fonte, alterar o arquivo, gerar um outro arquivo que desviasse votos, e forjar uma assinatura digital de um Ministério Público, de um ministro-presidente do TSE, de uma ordem dos advogados do Brasil ou de algum partido político. Então, se os partidos políticos e os representantes dessas entidades quiserem mais confiabilidade, eles assinando digitalmente, eles travam o sistema, eles efetivamente lacram o sistema. Então, resumo digital e assinatura digital são fundamentais para a gente fazer esse congelamento e permitir que tudo seja checado durante a eleição. Outro mecanismo que garante a credibilidade das eleições no país é o uso da criptografia. É o mecanismo de segurança para o funcionamento de programas computacionais. Como os dados tornam-se embaralhados, eles ficam inacessíveis a pessoas não autorizadas. O boletim de urna é criptografado e assinado digitalmente antes da transmissão. A criptografia é importante também no boletim de urna porque ela permite que ninguém fique alterando o boletim de urna mostrando que não iria conseguir que isso fosse totalizado. A gente torna muito mais complexo esse tipo de ataque. Então, a gente usa com pares de chaves completamente diferentes, mas a gente assina digitalmente, criptografa. Isso faz ser uma das bases da segurança da urna eletrônica. O esforço para se conseguir fraudar uma urna eletrônica teria que ser tão grande, tão complexo, que superaria, em muito, qualquer benefício advindo dessa fraude. Amanhã você vai entender como a identificação por meio da biometria confere ainda mais segurança às eleições.